O que foi a lição? Olha essa filha que eu sou de na arte de ligar o foda-se A dor faz parte do processo que tere sucesso ao conjugu Quem bate não lembra, mas se foi de apanhar não esquece A sua dançada é covardia, mas nunca comete Eu só tomo em fote como água do mar Os manos que se foram um dia vai voltar Espera acontecer pra tu acreditar Eu não acredito e nem duvido Porque quando se foram não pode avisar Parece mentira, não dá pra acreditar Eles moram no sonho sem poder acordar Eu não acredito e nem duvido Meus manos que se foram partiram daqui E essa viagem nunca vai ter fim Se eu te buscar é pra voltar E é pra ficar aqui perto Se eu chamar o Alisson, pra passar a visão Pra chamar os irmãos sem a televisão Não há preocupação, então fala que vão Não fala que vão se não tem intrusão Viro maldito, falo tudo o que penso Mas nem tudo o que penso, eu acedito Hoje eu adiploito, somo preto com um bloco Bom, né, dá lá com os nossos Aqui sentado, espero o tempo passar E a cada batida canto com emoção Se o tempo não passa, é melhor esperar Coisas que eu fiz e a maioria em vão Pois quando eu fui além me mandaram parar Porque o além vai além da visão Uma roda gigante que nunca vai freia Tudo nessa vida foi uma diversão Sou calmo e forte como água do mar Os manos que se for um dia vai voltar Espera acontecer pra tu acreditar Eu não acredito E nem duvido Porque quando se for um não pôde avisar Parece mentira, não dá pra acreditar Eles morriam no sonho sem poder acordar Eu não acredito E nem duvido Olha esse clitão de dinarte de ligar o foda-se A dor faz parte do processo que tenta o sucesso ao conjugu Quem vai te não lembra, mas se for de apanhar não esquece Só covardia, mas nunca comete Oh, 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 oh O que é isso?